Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma matéria sobre a desalmada e no vídeo de hoje, Fernanda é encontrada no rio Desacordada, nos próximos capítulos da trama. Vem comigo! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma matéria sobre a desalmada e no vídeo de hoje, Fernanda é encontrada no rio Desacordada, nos próximos capítulos da trama. Vem comigo! Após a casa de Santiago ser invadida e ele brutalmente espancado e ter levado um tiro, Fernanda também sofrerá as consequências. Santiago morre nos braços da amada e ela, em seguida, tenta se livrar dos bandidos. Mas, ao fazer isso, a moça é cruelmente abusada sexualmente. Após isso, Otávio ordenará Carmelo a matar Fernanda. Ela consegue fugir e vai até o rio. Lá, o capanga de Otávio atira na mocinha e ela cai no rio. No dia seguinte, Fernanda será encontrada no rio por Joana e Luiz. Eles a levaram para a fazenda de Joana, onde ela será socorrida. Mocinha é examinada pelo doutor e ele diz a Joana que a moça tem poucas chances de sobreviver. Mas, tarde, Fernanda reage e grita por Santiago. Joana tenta acalmá-la. Fernanda diz a Joana que mataram seu marido e que queriam a matar também. Joana se surpreende ao descobrir que Santiago foi assassinado. Fernanda diz que devem ir à polícia e denunciar o caso. A moça ainda diz que o homem que matou Santiago abusou dela sexualmente. Luiz vai até a casa de Santiago e descobre que o queimaram dentro de seu carro. Ele conta a Joana que chora desesperadamente. Joana e Luiz lamentam a morte do amigo. Passam-se dias e Fernando está se recuperando e Joana cuida dela. A moça pede que Luiz não diga nada para o delegado que Fernanda está ali na fazenda dela. Fernanda liga para o pai e pergunta como estão as coisas por lá. A moça engana o pai dizendo que Santiago teve que sair com um amigo. Calisto está cada dia mais doente. Luiz vai até a delegacia e diz que quer ser o responsável pelo enterro de Santiago que era seu amigo. Fernanda diz a Joana que quer ir denunciar o assassino de Santiago e recolher o corpo dele. Joana e Luiz acabam confessando que os bandidos que mataram Santiago simularam um acidente e colocaram fogo na caminhonete de Santiago com ele dentro. Fernanda fica chocada. Luiz e Joana dizem à amiga que o assassino de Santiago não pode saber que ela está viva, pois seriam capazes de matá-la. Otávio descobre que foram atrás do corpo de Santiago. Luiz avisa a Joana que trouxe os animais de Santiago para a fazenda da amiga. Ela lhe revela que abusaram de Fernanda sexualmente. Santiago é enterrado e Fernanda chora diante do resto do corpo de seu marido jurando vingança. Ela diz que não sabe como seguir em frente sem o amado. Ela deita sobre o túmbulo sofrendo desconsolada. Fernanda diz que sua vida acabou e que agora ela está morta em vida, tornando-o aceitar ir embora do povoado para regressar à casa de seu pai. E aí, o que estão achando da novela A Desalmada? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em A Desalmada? Basta você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like que me ajuda bastante, pois todo dia teremos spoilers e muita notícia aqui sobre a trama. Se você quiser conferir outros vídeos sobre A Desalmada, eu vou deixar aqui na tela. Um super beijo e até o próximo vídeo!